Vem viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Há muito, muito tempo, eras tu, uma criança, que brincava num baloiço e ao pião. Tinhas tranças pretas e caçavas borboletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo, era eu, outra criança, que te amava ternamente sem saber. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor, que tu punhas no cabelo a sorrir. Vem viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Vinte anos mais tarde, encontrei-te por acaso, numa rua da cidade onde moravas. Ficámos parados e olhámonos sorrindo, como quem se via um espelho pela manhã. Dei-te o meu telefone, convidei-te para jantar. Adoraste ver a minha colação. Pelo tempo fora, continuamos unidos e cantamos tantas vezes a canção. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Vai viver a vida, amor, que o tempo apagou. Mas para nós ficou esta canção. Aqui a vinte anos, talvez eu já não exista para te ver. Ficas à lareira, a fazer a tua renda, mas que importa se recordar é viver. Há muito, muito tempo, tu e eu, duas crianças, que brincavam num baloiço e a aldeão. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor, que desconta agora no teu coração. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou. Mas para nós ficou esta canção. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou. Mas para nós ficou esta canção. Bem, vamos lá. O que é isso?